O que é a R3? Qualquer coisa que tenha motor, né? Todo mundo viu aquele vídeo da MG, da Mercedes? Que era o Rossi e o Hamilton? Ah, tá, ele de moto e... Rossi andando de Fórmula 1 e o Hamilton de moto. Cara, não sei se vocês viram, mas o Rossi fez só 3 segundos mais lento do que o Hamilton. Cara, é difícil, velho. Pra primeira... Sei lá, devia ser a primeira vez que ele ia andar de Fórmula 1. Ele andou de Ferrari, Doc, já. O Rossi. O Rossi... Eu não sei, cara. O Rossi, mas... Ele tem uma experienciazinha já de... Não, ele toca carro, ele corre de rally, ele corre de uma porrada de coisa. Mas mesmo assim, Fabrício, você pegar um carro que você não conhece, cara, e meter 3 segundos num cara que é multicampeão do mundo... É um absurdo. É um absurdo, né? Cara, e eu achei muito legal, cara, porque o número do carro deles ficou como 46, né? Então era equipe, VR 46, carro 46. Fraco o carro também, né? É fraco, fraco. Legal demais, cara. Que demais esse carro. E isso é uma... Tipo, pra ele, né? Uma prova comemorativa, digamos assim. Cara, mas eu vou te falar, cara. Pra um piloto de moto velocidade, correr de carro é muito mais fácil. Sim, com toda certeza. Muito mais fácil. Muito mais. Vídeo Alexandre Barros, quando correu a Copa Bosch, foi vice-campeão. É. Então, é muito mais fácil. Eu acho que a sintonia, não sei, Edu, o que você deve falar, porque você já correu de carro, mas eu acho que é aproximação de freado. Eu não sei o que tu acha que ajuda agora que você correu os dois. Ah, cara, eu não corri de carro, mas eu andei na garupa do Mercedes Challenge. E, assim, a subida do café é desesperador, porque parece que o carro tá parado. Então, devagar que é. Sério? A sensação de velocidade é muito menor. Só que aí, bicho, nós freamos lá um pouquinho antes dos 150. No 150 ele passa acelerando, cara. E aí tu começa a se apertar no banco, se apertar no banco. E eu disse que esse cara não vai parar, velho. Aí passou os 50, ele reduz e freia. Porra, é uma sensação totalmente diferente mesmo, né, cara? Imagina o que não deve frear um negócio desse aí, né? Então, o Rossi que já freia lá dentro das curvas. A jornal que chega lá 300 e pica, freia nos 50, 30 metros, cara. É um absurdo, né? Porra, 30 metros, né, cara? É um absurdo. É uma âncora, né? É. A força G que isso provoca é um... É absurdo. Um negócio... Olha que legal, velho. Que massa isso, cara. Velocidade de qualquer jeito é legal, né? É. Quem gosta, cara, porra, de qualquer jeito ela é legal. De certa forma, cara, pra nós, né, que corremos outras categorias, essa prova da R3 Cup tá sendo mais ou menos isso aí, cara. Cara, isso aí, eu tô enlouquecido nesse troço, cara. É. É ruim de falar porque a gente não para mais, né, cara? É, cara, eu já esqueci até as mil. Tá, e agora vamos já, que a gente vai fazer a transição aí, né, de assunto com... E aí, que a gente vai fazer a transição aí, né? E aí, eu tô enlouquecido. E aí, eu tô enlouquecido com o seu... Obrigado.